Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Brigada Militar localizou uma espingada calibre 20 na localidade de Serro Cricimal, interior de Sentinel do Sul. Conforme informações, a guarnição estava trabalhando na localização de uma motocicleta que havia sido roubada horas antes no interior do município, ao avistar um indivíduo identificado como Oseias em atitude suspeita. Conforme a Brigada Militar, Oseias havia jogado algo no chão assim que avistou a guarnição. Os policiais, ao verificarem a situação, localizaram a espingarda com numeração raspada. Foi dada a voz de prisão e o indivíduo foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carno para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, à delegacia de polícia de Itapes, onde permanecerá à disposição do judiciário.